Imagina se você pudesse pensar em alguma coisa e isso se materializasse imediatamente na sua frente. Quem não quer brincar de criar a realidade? Vamos fazer isso agora. São cinco etapas. A primeira é você pensar naquilo que você quer. Especifique o que você busca. Tenha clareza, não só uma ideia nebulosa. E certifique se é isso mesmo que você quer, porque você está seriamente arriscado a conseguir. A segunda etapa para criar a realidade é imaginar que você já está nela, nesse resultado. Então perceba como é vivenciar esse momento. E se tiver algum ajuste para fazer, essa é a hora de ajustar para que seja, sim, exatamente aquilo que você deseja. Veja, ouça e sinta tudo o que acontece nessa situação. Quanto mais real, melhor. É como um sonhar acordado. E dessa forma você se motiva a dar todos os passos que precisa para alcançar o resultado. A terceira etapa é você definir o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Pode ser que já saiba todos os passos a serem dados. Pode ser que tenha apenas uma ideia dos passos principais. Pode ser que não faça a menor ideia do que precisa ser feito. O importante é que defina o primeiro, próximo passo. Pode ser poder encontrar alguém, dar um telefonema, ir a algum lugar, fazer um desenho do projeto ou do que busca, fazer uma pesquisa ou talvez uma meditação. Ainda que você só saiba qual o próximo passo, não se preocupe. pode ser que você só descubra o que fazer depois quando der esse passo. E assim você vai, um a um, até chegar lá. Na quarta etapa, vamos trabalhar agora as suas crenças. Então diga para você mesmo. Eu mereço alcançar meu objetivo. É possível eu alcançar meu objetivo. Eu consigo alcançar meu objetivo. Eu me permito alcançar esse objetivo. E quando você fala essas frases para você, se alguma delas soou estranha, não lhe pareceu verdadeira, então não tem problema. são só crenças. As crenças podem ser mudadas. Deixe essas crenças no passado. Não se apegue a elas. E traga novas crenças. Diga então, eu posso? Eu mereço? Eu consigo? Eu me permito? A quinta etapa é agradecer. A gratidão antecipada é poderosa para te ajudar a atrair aquilo que você quer. Então, do fundo do coração, coloque agora essa gratidão. Deixa que isso seja um sentimento presente e que você registre ele muito bem. Porque ao longo da jornada, se em algum momento você desanimar, volte para essa sensação para que tenha forças para continuar. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora é com você. Experimente essas cinco etapas e me conte o resultado. Gostou? Gostou? Gostou?